Olá, família TV Focon, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje vou contar pra vocês, gente, sobre já começou uma guerra declarada, né? Primeiro, os filhos ali do Cid Moreira, né, gente? Eles rejeitaram ir ao velório do pai, tá? Já começa por aí. Mas entraram também rapidamente com pedido de inventário, gente. Inclusive, o valor da fortuna do jornalista acabou sendo exposta e eu vou contar tudo. Vai chegando, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Ajuda demais aqui o nosso canal, né? E vamos à notícia do dia. Chega a ser lamentável, né? Mas isso acontece muito, principalmente aí quando algum famoso acaba falecendo, né? Já começa a tal briga pela herança, né? E nesse caso, o Cid Moreira que faleceu, gente, esta semana, né? Ele morreu na última quinta-feira, dia 3 de outubro, e já tá dando o que falar. O Cid Moreira é um dos rostos mais icônicos da nossa TV, né? Ele faleceu aos 97 anos, era jornalista, locutor e apresentador. Inclusive, gente, a triste notícia teve grande repercussão, tá? Tá vendo esses dois ali? Um é o filho ali de consideração, né? O outro é o filho biológico dele. Então, o que que acontece? Após a confirmação da morte do Cid, os filhos do jornalista, tá? Eles entraram na justiça pra abrir o inventário do pai, gente. Dessa forma, né? O valor milionário da fortuna do apresentador ali veio à tona. Isso porque momentos depois da perda, já teve início a essa briga pelo patrimônio do Cid Moreira. Que envolve ali o Roger Felipe, né? O filho adotivo, que inclusive, gente, o acusou de estupro, tá? E o Rodrigo Simões Moreira, né? O filho biológico, tá, gente? De acordo com informações do portal Terra, os dois passaram os últimos anos ali brigando, né? Expondo a relação conflituosa com o Cid Moreira. Ou seja, uma grande confusão familiar repleta de intrigas, tá? Mas segundo o Daniel Nascimento, do jornal O Dia, gente, o Roger e o Rodrigo, eles recorreram aos seus advogados, tá? Para pedirem a abertura do inventário na vara de órfãos e sucessões no Tribunal de Justiça do Rio. De acordo com informações, os filhos não compareceram ao velório, né, do Cid Moreira, já que eram brigados não só com ele, mas também com a Fátima Sampaio, né? A viúva. Segundo apurou ali o portal Notícias da TV, a Fátima, gente, ela havia pedido na Justiça uma medida protetiva contra o Roger e contra o Rodrigo, tá? Impedindo ali os dois até de entrar em contato com o pai desde o início do ano passado. O tamanho desgaste que teve ali toda essa relação, todo esse processo, tá, gente? O que que acontece? Ao longo dos anos, né, o Cid, ele fez parte ali dos seus anos dedicado ao jornalismo brasileiro, né? Ele emprestou a sua voz a vários trabalhos e com isso, obviamente, acumulou muito dinheiro, né? Ainda mais nos tempos de ouro da televisão, né, que a televisão pagava salários, né, estratosféricos. Estima-se, gente, que seja bem acima de 40 milhões ali a fortuna, tá, do Cid Moreira, né? Conforme feito ali a apuração pela revista Veja. Isso porque esse primeiro valor ali de 40 milhões incluiria somente os imóveis no nome do Cid Moreira, tá? Mais 60 milhões ali é o que é considerado que ele possa ter em aplicações financeiras, tá bom? Além do Roger e o Rodrigo, tá, gente, apontarem possíveis doações e transferências de valores para a atual mulher do Cid, a Fátima Sampaio Moreira. Então tá essa guerra, essa batalha judicial ali falando, né, que o Cid teria desfeito parte do seu patrimônio ali e doado para a companheira dele, a Fátima Sampaio Moreira, tá, gente? Então, assim, fica completamente delicada ali essa situação deles, né, porque, obviamente, a Fátima, ela tá com ele ali desde os anos 2000, né, ela tem ali todos esses direitos ali como esposa do Cid Moreira, tá bom? Mas tem uma regra aí, né, no meu caso, eu não sou advogado, né, não entendo ali disso, mas tem uma regra, né, que pessoas idosas têm determinada idade, tá, que ele não pode se casar novamente e deixar tudo para cônjuge, tá, gente? Então ali dos anos 2000, né, até ali agora, aí passou 2010, 2020, 24 anos ali, o Cid Moreira, o Diego é péssimo de matemática, né, Cid Moreira, ele faleceu ali beirando, né, ele tinha acabado de completar os seus 97 anos, né, então, assim, a gente tem que ver aí o que a justiça vai definir, mas eu acredito que ela deveria ter o seu direito ali como esposa sim, tá, mas os filhos, eles negam isso, tá, eles falam que ela não tem ali esse direito e estão entrando ali em busca do inventário. Mas essa questão de doar em vida, gente, fazer a doação em vida, ele pode doar o dinheiro para quem quer que seja, né, enquanto ele é vivo ali, ele pode repassar para a instituição de caridade, para a mulher dele, para os próprios filhos, né, se ele tivesse uma boa relação ali, o próprio Carlos Alberto de Nópolis já fez isso, ele já revelou ali que desfez do seu patrimônio, já dividiu ali a herança para os filhos e etc, tá, então, assim, isso também não quer dizer nada, né, essa acusação deles. Agora, ele deserdou os filhos, né, perante ali várias acusações celíssimas, né, tem o filho adotivo ali até acusação de estupro, então, assim, delicado toda essa situação, né, vamos ver como o judiciário vai ali resolver toda essa questão, né, mas a gente sabe que abrindo ali um inventário, né, gente, quando tem uma guerra familiar demora muito tempo para que as coisas possam ser resolvidas, né, muito complicado isso, né, a gente vê aí o caso do Gugu, um emblemático ali, que realmente está difícil de ser resolvido também, tá, e aí o Cid Moreira vai acabar entrando nessa batalha judicial ali, certamente entre os filhos do Cid Moreira, né, gente, o Roger e o Rodrigo, e também a Fátima, que é a viúva ali, né, vamos acompanhar ali todo esse andamento, esses desdobramentos dessa situação, mas o que a gente pode destacar, né, é lamentar, que triste essa situação. Infelizmente, tá bom? Mas coloca aqui o seu comentário sobre isso, o que você acha, tá? Conta-me tudo, não me esconda nada, não esqueça que temos vídeo todos os dias, de domingo a domingo, tá, pela manhã, e as nossas lives sempre de segunda a sexta, a partir das 2h15 da tarde. A Rontura também entra com shorts daqueles vídeos e uns curtos, deixando vocês muito bem informados de tudo o que acontece no mundo dos famosos e da TV, e voltamos em breve, até o nosso próximo vídeo. Mega beijo, tchau!